Um é pouco, dois é bom e mais de três é... Surubão! Nosso encontro semanal com convidados que vocês amam, que estão prontos para dividir com a gente tudo o que vocês sempre quiseram saber. No Surubão de hoje, a gente vai na raiz, na cerne, no início de todo relacionamento. É a primeira das relações, a que é para que seja. Afeto, carinho, lealdade, parceria, cumplicidade, proteção e segredos. Tudo num pacote só, quase que um casamento, assim, só que sem sexo, né? Acho que pode ter sexo também, né, Giovana? Ah, pode? Pode, não pode ter sexo, gente? Claro que pode ter sexo. É verdade, né? Até porque eu acho que se for para transar, né, gente, é melhor que seja com amigo do que com inimigo. Muito melhor, né, com amigo? Aliás, você acabou de entregar o tema de hoje. Ah, não, entreguei. Amizade. E quando se fala de amizade, eu acho que o nome dessas duas é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo, tenho certeza. Ah, com certeza. Se você jogar no Google agora, vai, joga no Google. Bota aí. Coloca amizade. Vai aparecer a foto das duas, certeza. Porque hoje o Surubão é com... Ingrid Guimarães. E Eloísa Pérez Cê. Maravilhosa. Surubá, surubá, surubá. E a primeira vez das duas juntas no Surubão? Tipo de surubá, já fez tanta surubá junta. Gente, olha só, eu e o Lolo, a gente só não fez sexo. Verdade. Mesmo assim, um monte de gente achava, né, Lolo? Um monte de gente achava. Mentira. Até chegou o momento que nós próprias começamos a duvidar. Será que nós já fizemos e não sabemos? Começou a virar um incógnito. E o que é surubá, afinal? Eu achava que três já era surubá, na verdade. E não é. Mais de três? Não é. Mais de três. Três é homenagem. É homenagem. Mas ela se fere, né, Giovanna? Era pra saber, porque em Noronha rolava alta surubá. Gente, rolou mesmo. Mas vamos conversar aqui. Vai. Giovanna e Bruno. Olha, olha como é que é. Rola surubá e Noronha. As pessoas têm muita curiosidade. Fala isso pra gente aqui, Lolo. Posso mandar real? Rolou? Com quem? Quem que estava no elenco? Eu acho o seguinte, a gente ganhou a fama, tem que deitar na cama. Claro, gente, então a gente ganha essa fama, nem sabe se rolou mesmo, agora ganha dinheiro com isso. Vocês já ganharam fama sem deitar na cama? Já disseram? Alguém já disse que pegou vocês e na verdade não rolou? Já, já, já. Já, todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo. Dá um ódio, né, dá pra falar, amor, então pega. Mas a gente não quer. Quem fala que pegou a gente, a gente não pegou, a gente nem quer pegar. Porque quem pegou real não fala. Será que não fala? Eu acho que não tem graça, gente. Imagina, alguém pegou Ingrid e Lolo e não vai falar? Pra que ele vai? Eu acho que tem que pegar pra falar. Tem que pegar pra falar, não pode inventar. É, mas a questão é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito casadora, então eu não tinha tempo de pegar, porque, e eu tenho esse, eu ainda tenho esse defeito, eu sou fiel, então eu pego esse, eu vou com esse, ó, a tracada com esse, quando eu desgrudo desse, eu já grudei em outro e já grudei. Não, peraí, não, peraí. O Lolo casou até com seu boneco, né? Eu peguei seu boneco. Ela peguei minha filha com seu boneco. E não é só isso, pegando seu boneco, não, eu me apaixonei, pô, se eu não for seu boneco, não é acima de mim, não, amor. Eu quê? Eu com 24 anos, eu boneca, boneca era eu, amor. Eu era uma bonequinha com 24 anos, sentadinha esperando pra mostrar um texto pra gente com a Anísio, blum. Ele entrou, né, tava ali nos estúdios de Renata Aragão, ouvia a porta bater. Ele tava caracterizado? Não, ele tava de ruim ainda. Porra, aí é sacanagem também. Não, aí é foda. Mas quando eu fui embora, ele tava. Aí eu tava, a última imagem foi a de seu boneco, aí eu tava aqui olhando, aí eu só ouvi a voz dele assim, bom dia, eu fiz bom dia, quando eu olhei, eu disse, vou casar. É mesmo? E você sabe quando eu falei, eu disse, vou casar. Não é que entrou Brad Pitt, entrou seu boneco, amor. Amor à primeira vista. E vou casar. E amizade à primeira vista, foi assim com vocês? Não. Por favor, faça questão. Vai, faz. Fomos fazer Oficina de Humor. E aí... Na Globo, 1993. 93? Aí a Milton... Tem quantos anos de amizade? 30 anos. É, a gente acabou de ser... Agora pensa, desses 30, só um detalhezinho, desses 30, 15, a gente trabalhou junto diariamente. Então só pra gente botar isso aqui no contexto da tua vida até hoje. Muito mais que um casamento, né, gente? Muito mais. Muito mais. Mas aí a história maravilhosa... Ficava muito mais com nada do que com o Mauro. A história maravilhosa é a seguinte, nos conhecemos, aí a pessoa falou assim, o Hamilton Vaz Pereira, que era o diretor, que fazia Oficina de Humor, falou, se juntem em grupos. E eu tinha assistido ela no teatro, no Tablado da Chavela, maravilhosa, e ela foi me ver com a oficina de adolescente, né? Exatamente. A gente lá era meio fã da outra. Então já tinha uma admiração. A gente fez assim, ó, vamos, vamos, unir, vamos. Aí unimos com mais dois atores, Marcelo Caridá e Cico Caseira. Caseira. Então a gente, vamos pra casa. Aí ela falou assim, vamos lá em casa. Vamos fazer lá em casa. Ela morava na casa, uma casa incrível, que era da irmã dela. Eu entrei e falei, nossa, ela é rica, não era irmã dela. Eu não, era fodida e meia. A tinta é rica, que estranho. Exatamente. As pessoas achavam que eu vendia droga, só podia ser, porque eu morava numa cobertura duplex na barra de frente pro mar e a dura igual coco. Mas... Fazer um teatro. Só se mantinha em fazer um teatro. Aí entramos na casa dela pra gente fazer a reunião do texto. Chegamos lá, a gente começou então, todo mundo se conhecendo. Ela falou assim, gente, olha só, desculpa, eu tô com um pouquinho de sono. Eu vou dar uma dormidinha de 15 minutos. E ela falou, tá de sacanagem. Ah, você não conhece quem é a Luísa Perecer, querido, calma. Aí a gente se olhou, falou assim, foi, agora. Ela falou assim, mas é rapidinho. Aí ela deitou no sofá, pensa aqui, tá? Aqui, ó, eu aqui. Mas, gente, olha só, não é que a minha marida e a mulher, a gente acabou de conhecer. Ficou eu e os dois atores assim, ó. E ela deitou real, deixou o olhinho assim, ó. Maravilhosa. A gente ficou esperando, 15 minutos depois ela falou, bora. Eu falei, bom, é uma louca. Que louca. Eles contam, você conta, eles na rua, eles falam, nunca vão se esquecer, você lembra, a história de que lolou dormiu 15 minutos. Aí, na hora, a gente se uniu. Amor, é isso. E aí, foi 93, 94, 95, 96, eu fui morar fora. 97. E aí, nós saímos pra minha despedida. E aí, eu era muito amiga da minha enteada, que é 16 anos e mais nova do que eu. E ela que falava, cara, eu odeio minha mãe. Falar, sério, eu tenho muito ódio da minha mãe. Eu tenho muito ódio. Eu fico olhando pra você, eu fico imaginando a Pathy e o seu boneco transando. Meu Deus do céu, gente. Não, exatamente. Gente, é sério, imagina. Já rolou isso. Táxi, seu boneco, de roupa. Já, 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 já. Já? Maravilhoso. Táxi, seu boneco, seu bagulhinho. É um bagulhinho das bairros. Falando em sexo, olha aqui, uma pergunta, tá? Que a gente estava discutindo lá. Já que você falou da gente, vamos falar da gente. A outra gelou. Sexo virtual é sexo? A gente não é muito da geração. Eu não sou da geração de sexo, não. Então, assim, pra mim, não é uma coisa que eu fiz muito na vida, que eu gosto. Porque eu vi muito, o João já fez. Não, porque a gente já caixota há quanto tempo? E outra coisa, eu tenho medo, eu tenho medo de alguém estar filmando. Da nuvem, do negócio pra nuvem. Várias vezes que eu comecei a fazer, me davam... Será que tem alguém filmando essa tela? Mas você tentou. Já, mas nervosa sempre. Agora, eu acho que de pernas pro ar... Eu sou presencial mesmo. De pernas pro ar, medou um pouco, assim, a tua percepção. Porque, assim, de pernas pro ar, a gente falava... Gente, pensa bem. Falava disso. Falava disso aí e eu era expert no sexo. É, no Brasil. Não, é especialista. Aliás, você pode ter um quadro aqui nesse programa. A especialista. A especialista. É. O Ingrid Guimarães, hein? Não, e outra coisa, é fazer a cena gozando. Eu já fiz muita cena gozando. Que é uma coisa que parece que é fácil, mas não é, né? Como que é? Explica pra gente. Uma coisa... Não, é que uma coisa... Faz aí, como é que é? Uma coisa... Todas as minhas cenas de orgasmo dos três filmes, sou eu gozando sozinha. Uma vez com calcinha, na frente de um monte de criança. É. A outra vez com colvo. A outra vez com coelho. E a última com óculos virtual, imaginando o Cauã. Então, eu fui me especializando... Essa imaginando o Cauã foi melhor, a gozada? Foi, né, gente? Tem uma coisa linda pra você. Eu imagino, eu imagino. E você vê um monte de criança jogando futebol, você... Ah, é foda. Então, fingir orgasmo, você também... Ex-per. Tá de boa. Já fingiram muito orgasmo? Claro. Claro. O Lolo. O Lolo ficou muda. A verdade, o Lolo. Nossa, o Lolo ficou muda. Ficou muda. Não é que ela ficou muda, ela não foi cara de nada. Não é, é porque eu aproveito o momento. Eu não vou gastar tempo fingindo. Eu me empenho. Eu admiro pessoas assim, sabia? Eu já fingi também orgasmo algumas vezes. Porque eu fico sem graça. Não, mas às vezes... No início, sim. No início, sim. Você fingiu? Quando eu não gozava, eu fingia. Porque eu ficava sem graça. Mas vocês se acham. Mas não é por nada. Sabe o que acontece às vezes? A gente tem muita responsabilidade, a mulher. Verdade é essa. Não é que eu não gosto... Que a pessoa não finge orgasmo. Como eu sou daquela, não, não vou, não vou, não quero, não vou. Agora, no que eu vou, amor? Ninguém me segura, não tem pra mim. Farrafo vem aqui pra cima. Então, até começar, quando rola o vavavum, aí não tem como. Point of no return. Eu vou com tudo. E às vezes você finge, você fala uma coisa mais... Vai logo. Até pra se animar. Exato. Pra você mesmo se animar, pra acabar logo. Esse programa vai ser maravilhoso. Pra minha vida, então, acabei de saber que uma mulher fingia orgasmo. A mulher transa de uma forma diferente. A gente transa aqui. Exatamente. E vocês não. Vocês transam aqui. Eu tenho uma outra pergunta sobre isso. Fala, pode. Meu amor, eu te amo. Eu também, você não quer as mãos, hoje tem. Olha aqui. Gente, se vocês transarem hoje, eu queria tanto que vocês se transassem. Eu e Maurinho, nós lemos uma vez, porque o sexo, né? Vocês já devem ter escutado as pessoas falam. A prática do sexo. O sexo é uma prática. E você coloca isso na sua vida como uma coisa, como uma ginástica. Você pode colocar como um escoval dente, como um hábito. Um hábito. E uma vez a gente leu isso. Eu e Maurinho, a gente leu uma reportagem que propunha 100 dias de transa. Todos os dias. Você lembra disso? 100 dias seguidos. Deus que me livre, gente. Então, o que aconteceu é o seguinte, a gente botou em prática. E 100 dias vocês fizeram real. É sensacional. Porque virar, chegou o momento. 100 dias seguidos. O que eu vou dizer depois disso? Porque vira uma coisa, na hora que você deita, assim, depósito. Então, na verdade, é como se o seu corpo ligasse, sabe? E, de repente, quando você olha, assim, o seu parceiro virou uma coisa de um simples toque. Já ser o... Sabe? Porque é uma prática. Como se você acionasse... É isso. Então, nesses 100 dias que vocês fizeram sexo, foi sexo com penetração? Sexo sem penetração é sexo? Conta? Não tendo penetração, também é sexo. Também é sexo. Tem outros fracos, gente. Você acha que é sexo, também? Não, eu acho. Ou tem que ter penetração? Não, eu acho que a penetração vira uma condição sine qua non. Eu acho que a mulher que está ali naquela excitação, eu acho que, não sei, acho que todas, de repente, sentem um desejo de serem penetradas. Eu acho que isso é um fato. É engraçado. Eu prefiro... Não é a penetração que me dá o prazer. É o antes. É. O problema de vocês, Bruna, deixa eu te falar. Não, mas a penetração é o ápice. É, sim. O problema é que os homens, eles não preparam para a penetração. Esses homens não valem nada. É esse que é o problema. Vou falar uma coisa pra vocês muito doida. A quantidade de mulheres que falam pra mim, da minha geração, de homens que não gostam de fazer sexo oral, é inacreditável. É mesmo? O homem tem preguiça de fazer sexo oral e mulher. Gente. Existe uma geração que faz pouquíssimo. É porque a gente está casada há muito tempo. Sabe aqueles caras que vão direto? Vocês não têm ideia como o sexo oral, pra gente, é importante para uma boa penetração. É claro, é uma... Mas, caralho, eu posso dizer uma coisa? Eu não sou cartesiana assim no sexo, não. Depende. Às vezes, você quer dar uma rapidinha real. Você quer dar uma rapidinha. Eu não sei se... Por exemplo, está na caminha, está gostoso, o arzinho condicionado. Vai, começa com... É... Mas sabe disso. Que na minha época... Hashtag homens. Chupa. Mas sabe que quando eu era adolescente, sem penetração não era sexo. É, então, na nossa fase... Eu já falei algumas vezes que eu trabalhei com 10 pessoas na minha vida, mas assim, sem penetração também é sexo. Na minha época... Você falou que casou comigo virgem? Então... Então, vamos perguntar sobre isso. Então, para duas mulheres juntas não fazem sexo? Então, faz. É verdade. Não tem penetração. Como é que é? Arrasou. Duas mulheres juntas não fazem sexo? É, exatamente. E não tem penetração, gente. É isso. E às vezes você faz mais sexo não penetrando do que penetrando aquela rapidinha. Muitas vezes penetra e não é sexo. E muitas vezes você fica ali para... Entendeu? Gente, é muito relativo. Eu também acho. Eu acho que sexo é encontro de toques e cheiros e interossalizas. É verdade. Vocês estão casadas há quanto tempo, cada uma? Uma com a outra? A gente foi casada há 15 anos. Nós somos casadas e eu sou casada há 20. E eu sou casada esse ano, faz 22. E vem cá, eles estão bem. A gente casou perto, a gente casou perto, assim. Sim, de Maurinho e Renê. É, dois anos de diferença. Eu conheci dois maridos. Você conheceu todos. E eles se dão bem? Os maridos? Vocês saem de casal? Já. Nossa, a gente fez muito. Nossa, a gente já viajou. Imagina, o Maurinho, o marido dela, dirigiu sobre nova direção. Cinco anos, quatro anos e meio. Então, ele aguentou muito a gente. Quando ela começou a namorar o Mauro, que os dois não saiam do quarto... Eita, ó. Eu que ficava. Eu que estoura nos hotéis, eu ficava com a Luísa, que é a minha filhada. A menina ficava no meu quarto o dia inteiro, porque mamãe está transando. Pode falar, mamãe está ocupada. E eu ficava com ela. Vocês conversavam, conversam sobre sexo? Conversamos várias vezes. É, sobre tudo, Giovana. Gente, a gente ficou muito tempo... Giovana, eu vou contar para você. A gente fazia peça de quinta a domingo. Aí a gente fazia cosquinha com as peças infantis, sábado e domingo. A gente gravava segunda, terça, quarta e quinta. E a gente tinha um programa de rádio que a gente gravava de manhã. Fazia comercial junto e evento. Que isso. A gente... Era um casal. Casamento real, sem sexo. Se a gente fosse um pouquinho mais gay na época, a gente não teria nem tempo. A gente poderia ter... Mas vocês acham que conversar com amigas e trocar sobre sexo ajuda? Ou às vezes atrapalha? Porque para mim, assim, sempre... A minha amiga sempre faz mais sexo que eu. O casal sempre faz mais. Isso é uma injustiça. Isso é ponto de vista, né? É, isso é uma injustiça. Vocês acham que ajuda? Ou às vezes pode atrapalhar? Eu acho só que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda também. E tem fases, né? O casamento tem fases. Tem fases total. Tem a fase que a gente está mais apaixonada e que o cara não está tanto e vice-versa. Eu estou sempre apaixonado por você, meu amor. A gente tem uma história muito engraçada também, amor, que o Bruno estava fazendo um personagem que ele estava barbudo, fazendeiro, fedido, ele não tomava banho e tal. Fedido, porque o Bruno entra no personagem de uma maneira... Mato sem cachorro. A inspiração dele era um cachorro. Então você imagina o quão fedido e peludo eles estavam, né? E aí ele virou para mim e falou assim... E meu dente caiu. Não tem a história dela? Não, isso é outra história. É outra história? É, eu misturei a outra história. E aí ele virou para mim e a gente não estava transando muito nessa época, porque eu não estava muito afim. Estava arrasado. Ele falou, caralho, cara, mas... Vem cá, você não tem tesão mais em mim? Eu estou achando que você não tem mais tesão. Olha o que a gente respondeu. Falei, amor, eu te amo. Eu te amo muito, mas tesão? Eu não estou tendo em você. Olha para você. É verdade. Então tem isso, né? Tem. Os momentos onde a gente está com mais tesão no parceiro, momentos que a gente está... Não, e a gente é muito hormonal, né? Então, por exemplo, o sexo antes de filho e depois de filho é completamente diferente. O sexo depois de filho é um encaixe. Quando eu vejo vocês com três filhos, eu fico pensando, gente, eu com uma, já era difícil de organizar. Você não está entendendo a sensação, né? Que horas são estranhas? Eu tenho que perguntar, que horas são estranhas, gente? É difícil, a hora marcada, a agenda, tem que transar a porta. Por isso que a gente fez a grama, entendeu? Exatamente. Eu vou poder falar para ver se estimula, você te arruma tempo. Mas para o homem é diferente, né, gente? Para o homem é sempre mais, assim, é sempre mais fácil. A rapidinha para ele é com a porta aberta mesmo. Falando na porta, pelo amor de Deus. É rápido de dia, vamos lá. Tem três crianças em casa, tem que vambora, acelera isso aí. Na filosofia de Nietzsche, a amizade é uma relação baseada na liberdade e vontade de potência. E ele argumentava que os verdadeiros amigos eram aqueles que se aceitavam mutuamente em totalidade, incluindo defeitos e fraquezas. Aqui tem cultura também, hein, gente? Nossa, não está achando bonito. Muito. Qual o maior defeito uma da outra? Lolo é muito dispersa. Ela combina um negócio, ela esquece. Ela combina uma coisa na casa dela com você e aí ela combina junto com você, ela combina com o pastor dela, com a pessoa que vai arrumar o armário, com uma amiga de infância e com o ex-marido. Quando você chega na casa dela, tem cinco pessoas que ela não te avisou. E mais, não tem comida na casa dela. Como assim não tem comida na sua casa? Mentira, tem que dar download, tia. Eu tenho prova. Eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Não, não sei. Não tem coragem. Não tem coragem de negar. E a Ingrid? Qual o maior defeito da Ingrid? A Ingrid, ela é assim, ela fala um assunto, aí a pessoa resolve o assunto. Ela tem uma coisa canceriana. Aí quando você pensa que o assunto já resolveu, ela botou lá no ponto, lá no meio da sua... Baú de ossos, o baúzinho. Baúzinho de ossos, eu digo que ela vem. E outra coisa é assim, por exemplo. Já mandou outra, você viu, né? Em 1975. E a outra, é a outra, ó. Em 1975, você não deu um chiclete pra ela. Ela vai jogar na tua cara, a pedra, vai... Aí você diz assim, amor, a gente foi... É rancorona, eu acorda. Ela diz assim, amor, a gente deu uma fábrica de chiclete. Em 2014, a gente deu uma fábrica de chiclete. Não é isso, você tem razão. Não, não, isso pra mim passou. Nós temos 75, não sei. E aquele jeito eu já corta. Porque olha só, é uma leonina, tá? E uma canceriana, então... Nossa, canceriana é dramática. Amor, amor. Juntou. Aqui é Caetano Veloso e Gilberto Gilberto Gilberto. Qual foi o maior nível de intimidade de vocês duas? Vocês falavam, cara, não é possível, já é demais. Pocô, será que a gente conta? Vai, vai, conta, conta. Eu tenho ódio de você. Cara, a gente conta, conta, né? Iggy já é uma pessoa que ela acha que eu sou um laxativo. Então, quando ela queria fazer cocô, ela falou, chega aqui, chega aqui rapidinho. Eu ia inocente. Quando eu via, ela queria fazer cocô. E eu, porra, Iggy, eu fudei. É o seguinte, eu ficava... Eu acho que esse é o maior nível. Eu acho que esse é o maior nível. Eu fico nervosa e tenho diarreia. Piriria. E ela já sabe disso. Então, a gente foi vender o programa pra Globo, nós duas. E eu realmente desenvolvi um negócio de que eu precisava dela comigo no banheiro, nossa. Porque eu não sei, cara. Só que ela começou a querer me levar simulada. É um negócio super legal. Chega aqui, você sabe? É. Eu ia quando eu percebia, porra. Eu já tava... E a Índia, bem louca. Um dia, numa reunião do Cócegas, todo mundo sentado e tava sentado assim. Aqui era a porta do banheiro. Aqui era o banheiro, a privada. As pessoas estavam sentadas assim, não sei o quê. E ela, na roda, conversando assim, né? Tava na roda com as pessoas. Falou, gente, aí vai ser isso, vai ser aquilo. Na prisada. Falou, não, falamos daqui a pouco, ela fez assim. E aí, eu acho que se vocês fizerem isso... Você fez uma reunião com o Cócegas? Não, não, ela fez um xixi, ela senta e viu assim. E aí, como eu ia dizer, daqui a pouco ela viu o que ela tava fazendo. Os contra-regras, todo mundo assim, meio sem graça. Aaaaaah! Bateu! Chato! Por que você tá com a cabeça em outra vida? Porque essa aqui não deixa passar nada. Então, assim, a nossa dupla foi muito perfeita. Porque a Lulu é muito ligada. Então, a Lulu que olhava voo, que olhava tudo, que olhava dinheiro. E eu olhava uma outra parte que ela também não tem saco. Ela não tem saco com nada de marketing, nada de ficar olhando detalhinho. Ela é muito prática. Agora, vocês chegaram também juntas num lugar que é o sexo pós-menopausa. Morra! Exato! Isso é uma coisa que nós, na nossa idade, 50 a mais, esse é um assunto recorrente a nossa vida, né, Lulu? Vocês falam muito sobre isso. Falam muito. E eu, vocês sabem que eu passei por uma questão. Eu tive um câncer de glândula salivar. E aí, eu não pude fazer a famosa reposição hormonal. E aí, daqui a pouco, eu comecei a virar um bichô, um bichô. E eu tive que ter uma conversa com o meu médico e falei, olha, vai chegar uma hora que não vai valer a pena viver. Eu vou matar uma pessoa. Eu vou gastar meu réu primário. Entendeu? Começando pelo meu marido. Meu marido entrava e tinha vontade de jogar um sapato aqui, ó. Se ele me olhasse assim, eu ia soco, quebrar três dentes. E rolou muita conversa com o seu marido também, provavelmente. Lógico, coitado. Ele entendeu. Ele via que não era uma coisa. E aí, então, eu voltei a fazer minha reposição hormonal. Aí, amor, ele já começava a fugir de mim. Começou um outro momento. Porque eu já atacava. Voltei. Sabe? Me deu... E as pessoas têm dito isso pra mim. Nossa, você... Você tá bem. Você... E eu tô bem mesmo porque eu precisei fazer isso. Porque é... Não. E a reposição, imagina no caso dela, da Mônica, por exemplo, a gente... Mônica Martelli, que é a mãe que tem câncer, assim. Essas pessoas que têm essa história, é muito mais difícil. Eu fico... Eu fico comovida com quem não pode. Sim. Eu ficava assim... Não é possível que você não pode. Não é possível. Eu fiquei muito tempo. Porque assim, não poder fazer reposição hormonal pra quem passa... Porque tem gente que passa bem pela menopausa, né? Passa. Porque assim, a nossa libido... Falando de sexo, assim. A nossa libido vai no chão. É. E aí, assim, você não tem culpa daquilo. O marido vai ficando, né? Por mais que ele entenda... Chega uma hora que não tem, que você não consegue fazer. É. Porque pro homem é diferente. É diferente. A gente só tá falando nisso agora. Uhum. Então assim, até você se acertar na reposição, né, Lu? É. Até se acertar. Uma reposição dela é a mesma da minha, né? A mesma da sua. É. Então assim, é um perrengue que a gente tem que falar. E os homens têm que ser bem compreensivos. Parceiros. E parceiros. É. Uma vez eu peguei conversando com um cara da minha idade. Que tava namorando uma menina nova. Aí dando um monte de merda a um amigo. Eu falei, cara, namora uma mulher mais velha. Amora uma mulher... Nossa, eu tenho tanta amiga de 50 anos. Separada. Mulheres de interesse são termos. Sabe o que gosta. Gosto. Aí ele falou assim, não gosta de namorar uma mulher de 50 anos. Ele falou por quê? Ele falou porque as menopausadas não gostam de transar. Gente, juro pra vocês. É isso aí. A vontade que me deu foi dar um muro numa cara dele. De amigo e amigo. Falar assim, e se vocês homens entrassem na menopausa, como seria? Não, e o homem tem a andropausa, né? É, porque a autoestima da mulher nesse momento vai no chão. Eu odeio gente que trata a gente menopausada como louca. Isso tem no meu filme com a Tatá. Tem exatamente essa cena da mulher tá querendo sair de casa, mudar. E o marido fala, você tá na menopausa? Fiz questão de botar. Tipo assim, não trata a menopausa como se fosse uma loucura nossa, uma condição hormonal. Condição hormonal. Que a gente tem que lidar pra viver melhor, gente. A gente tá falando de sexo pós-menopausa, mas diversas outras coisas são muito difíceis na menopausa, né? O que foi mais difícil pra vocês? Eu tinha um mal-estar. Um mal-estar real. De repente, eu me dava, o que fala? Fogaça? Fogacho. Fogacho, né? Fogacho. É o calor que você sente nas costas. E onde você acorda no meio da noite assim, é desconfortável. Sabe? Que o hormônio, até você equalizar isso, é complicado. Eu fiquei muito mal-humorada. Assim, eu virei uma pessoa. Abunazir. A Lolo me chama de Abunazir. Nossa, aí você que é tão maravilhosa. Imagina. Superaltoastante de mal-humorada. A Lolo me deu um apelido. Você sabe daquela série Homeland? Não, mas eu não assisti. Homeland tem um terrorista que se chama Abunazir. Eu chamo ela Abunazir. A Lolo fala tabu hoje. Amor, isso aqui é bravo. Essa pessoa que é brava. Jesus, na misericórdia, é muito brava. Cara, é muito lindo ver vocês. Aí dá pra visualizar toda essa amizade no começo. Mas eu queria saber como foi a separação de vocês. Porque vocês ficaram muito juntas. Vocês dormiam juntas. Foi uma vida. Foi a mesma cama, é. Entendeu? Como foi acabar o espetáculo? Foi bem complicado. Foi. Foi um luto. Foi um luto, né, Lolo? Muito. Quantos anos que a gente ficou no cartaz mesmo? 11 anos. Exatos 11 anos. Cara, eu me lembro que foi difícil assim. Era esquisito começar um novo trabalho sem a Lolo. E não só de contracenar, mas de conversar. A gente conversava muito, como vocês podem perceber. E deu medo de tipo... Deu. Deu porque até hoje, não sei você, mas eu tô chamada de Heloísa Perici até hoje. Verdade. Amor, agora outro dia, mulher tirando uma foto no DPA em São Paulo. Ela... Maravilhoso. Ingrid... Mentira. Eu não respondo. Eu já nem explico. Eu falo beijo. Eu também. Eu sou chamada de Lolo e ela chamada de Ingrid. As pessoas demoraram muito. As pessoas ligavam pra fazer convite pra mim de tipo... Oi, queria convidar você, Lolo, pra ir numa festa. Eu falei, liga pra casa dela. Ela não mora comigo, né? Outra que eu amo também é que eu erro das coisas dela. Ela amei você naquele filme que você faz a mãe e a menina. Eu falei, não sou eu, amor. É Ingrid. Não, não. É você. Uma pessoa começou a discutir comigo. A gente demorou para o público entender que a gente não tava mais junto. O público demorou a aceitar que essa dupla separou. Porque tem isso também, né? Além de vocês terem que digerir essa separação, que é como se fosse um casamento. Difícil que é uma separação, gente. É um casamento. Na dança dos famosos que eu fiz agora, ano passado, uma bailarina lá pelas tantas. Ela ficou super... Minha amiga Mari, fofa. Ela veio pra mim, eu preciso dizer uma coisa. Eu falei, lógico. Abri até o olho. O que que houve? Ela falou assim, eu sou muito sofoida, Ingrid. E eu já fiquei seguindo vocês dentro do shopping. Vocês voltam com o Córcegas. Isso. A pergunta que eu não quero falar. E aí? Cara, a gente já se reuniu algumas vezes. A gente quer voltar. O problema é que o Córcegas é muito politicamente incorreto, né? Ah. A gente teria que retrabalhar muito os textos. A gente, na verdade, se encontra toda hora pra pensar o que a gente vai fazer juntas. A gente vai fazer alguma coisa juntas de novo. Aê! Vamos fazer outras juntas. Conseguimos. A gente fez esse programa pra isso. Segundo o Zé Ricardo, a gente tem que pegar dois bancos, sentar no palco e sair contando uma história só. Agora vocês falando isso, né? Muita coisa mudou. A gente teria que adaptar o texto e tal. Eu pensei nas filhas de vocês, que vocês têm filhas adolescentes. E muita coisa mudou em relação a relacionamentos, né? Acho que hoje em dia é tudo muito fluido. É tudo mais livre. Como que é pra vocês, assim? Vocês acham mais assustador? Ou vocês levam numa boa com as filhas de vocês? Como que é? Eu não falo de sexo. A minha filha tem 14 anos. Ela ainda tá naquela fase começando a beijar. Por exemplo, quando eu posto um negócio de vibradora, ela fica chateada. Porque ela fala que as amigas me seguem. Que eu podia parar de ficar falando disso. Então, ela ainda tá naquela fase um pouco pudica. Ela tá com vergonha. Eu tento ao máximo fazer uma coisa bem natural. Mas eu também não quero agredir um tempo que talvez não tenha chegado pra ela ainda. É uma filha única. Ela é mais protegida. Mas eu não conversava muito de sexo com a minha mãe. Mas eu fico esperando o momento. E o Bruno, a gente começou a falar disso aqui. O Bruno levantou, ficou nervoso. Meu marido, ele fica assim. Você falou o quê? Os homens não sabem lidar. Isso é engraçado. As minhas filhas já são mais velhas. Eu tenho, como eu falei, duas filhas. Uma é a Ivete Sangala e a outra é o João Gilberto. Porque a Luísa é um esporro, um sol. Porque quando ela entra, você tem até que fechar o olho. É um trileto. E a Tonton... Eu digo que uma é a luz do sol e a outra é o calor do sol. A Tonton é como um perfume que ela vai chegando. Então, a Luísa, com 4 anos de idade, já tinha ficado com a escola inteira. Então, ela... A Luísa é matadora. E pra você, como era? Eu, já diferente da Índia, conversei muito de sexo com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher, assim, que ela buscou muito o prazer dela e ensinou isso a gente. Sejam felizes e real. Minha mãe foi uma mulher muito moderna. Já... A Tonton, não. A Tonton nunca namorou. Ela já beijou, ela tem 17 anos. Mas, como disse o astrólogo que eu fui, a Antônia namora com ela. Então, ela... E é isso que a gente fala, do tempo delas. Cada uma vai ter um tempo. Cada uma tem um jeito, gente. A Tonton gosta da música dela, do violão, da guitarra, das aulas que ela faz. Agora, a gente... Eu desejo muito que a minha filha tenha uma vida sexual feliz. Porque, por exemplo, eu tenho muitas amigas que as primeiras transas foram horrorosas. Porque queriam transar porque todo mundo tinha transado, menos elas. Aí, você sai transando com ela. Você antecipou. A minha primeira transa foi linda. Foi com 18 anos, gente. Olha que tarde, assim. Tarde que eu digo assim, né? Para uma geração que é hoje. Eu fui com 18 anos também. Eu também. E foi com um namorado que eu era apaixonada. Então, foi lindo, né? Outra coisa. Então, a gente quer isso para as nossas filhas, né? É verdade. Eu também, apesar de ter levantado, eu levantei... Cara, eu acho que eu sou o maior incentivador da minha filha. Ela se mostrando ser uma pessoa de uma maneira, se for mais introspectiva. Se for também para atirar, eu vou estar do lado dela. É isso aí. É, a gente ainda não fala muito sobre isso porque ela é muito pequena, né? Mas quando eu começo a falar sobre isso com alguém... Porque eu já tenho interesse, né? Quando as minhas amigas têm filhas adolescentes, eu já falo... E aí, como é que é? E como que foi quando começou a nascer o peitinho? Não sei o quê. Para a gente se preparar. É, exato. O Bruno já fica tão nervoso. Ele sai correndo. Ele fala, porra, não fala disso, não. Agora vê se ele vai... Opa! Momento Dark Room, hein? A cara da Ingrid, gente! Eu sei que você... Você já veio um filofote? Eu não! Isso é uma tentativa. Eu acho que isso às vezes pode ser que os homens gostem mais do que as mulheres. Ela não foi uma filosofa, não. Deu ou não deu? Deu. Não, tentei. Eu também tentei. Eu também tentei. Eu acho mais confortável. Eu não tentei. Eu tentei e acho que dói muito. Eu não tentei. Mas eu tomo esperança, né? Por que você pode usar como moeda de troca? É isso. Eu tenho um trato com ele. Mas eu uso. É. Bom, estamos chegando no final. E a gente não podia terminar sem uma rapidinha, né? Vamos chegar a juntar. Fechar uma chave de ouro rapidinha. Bem curtinho, bem curtinho. É uma chave de ouro. Pensei que era uma chave de você. Pode falar isso assim? Então eu faço uma pergunta. Lolo responde. Bruno faz pergunta. Ingrid responde. E rapidinho. Tem um lugar. Bahia. Quando? Ontem. Uma pessoa? Tia Gru. Longo e fino ou curto e grosso? Curto e grosso, gente. Fino não dá. Pelado ou penudo? Pelado. Em silêncio ou barulhento? Em silêncio. Deitado ou em pé? Pode ser em pé. Quente ou frio? Quente. Luz acesa ou apagada? Acesa. A dois ou a mais? Dois. Uma loucura! Ah, transar no elevador. Uau! Isso a gente tem câmera. Mas você tem câmera. Tia Lolo está surpreendendo. Transou 100 dias, você tá usando o elevador. Não, não. Não, não. Lolo... Lolo, a gente tem que ter umas aulas. É verdade, gente. Eu vou te dar uma ligada. Pode. Lolo vai ser sobre sexo. Não é, Lolo? Esse é o nosso kit suruba. É porque a gente tem o nosso próprio kit surubão. E não precisa ser usado... Ah, meu obrigado. Com o roquinho, o roquinho roxo. Vocês podem usar sozinhas. Ô, Giovanna, você já reparou que a gente só dá vibrador um pra outro? Amor, é por isso. Toda vez... Vocês são maravilhosas. Eu dou um vibrador. Eu dou um vibrador. E olha, a gente abre uma briga. Esse aqui é ótimo, porque bote pra estar na bolsa. Excelente. Eu sou especialista. Então, acendam as luzes. Coloquem as suas roupas. Que o surubão dessa semana acabou, meu povo. Deixem de se inscrever no canal. Deixem o comentário de vocês pra dizer o que vocês acharam. Se vocês queriam saber mais coisas. E desculpa aí alguma coisa, tá? A gente realmente... Por favor. Fala junto. Fala loucura. A gente tem um ponto de pio. E outra coisa importante, hein, gente. Usem camisinha. Façam teste. Dialoguem com seus parceiros. Não fingam orgasmo. É. E bebam água, né? Esse negócio de não fingir orgasmo é interessante. Não fingam. E reparem na mulher na hora do sexo. Exatamente. Vê o que ela tá querendo, o que ela tá sentindo. Não olha só pro seu próprio... Amisado. Pigo. Não. Sexo pra gente é aqui também. É. Aqui também. Até semana que vem. Beijos, gente. Até semana que vem. Beijo. 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 Como é que é o negócio, a instrução? Comece chupando... Comece chupando no caule, mas no caule... Mas o caule é muito fino. Eu quero começar a chupar uma coisa grossa. Agora sim, arrumei uma coisa grossa. Eu tô sem transar há 50 anos e é a primeira vez que eu acho alguma coisa que realmente caiba dentro de mim, porque eu sou muito larga. Então, amor, eu vou ver se eu me largueço aqui. Interessante é colocar e rebolar em cima disso. Quero sinceramente, uma pessoa de verdade, porque eu tô há 50 anos sem transar. Eu vou pegar qualquer um que estiver na frente e se a pessoa não quiser, eu vou prender essa pessoa numa algema. Se eu não transar agora, o que é que eu faço? Não tem problema. Você não precisa fazer nada. Sabe por quê? O que eu tenho pra você aqui, meu amor? Isso aqui não é o ideal, tá? Porque digamos que isso aqui a gente vai ter um certo lugar específico pra enfiar, porque eu acho que o tempo que você tá sem transar isso aqui... Não. Eu vou mostrar como é que eu vou usar isso. É um golfinho que pode virar um tubarão dentro de mim, desde que eu comece a bater em alguém no meio, bater na bunda de uma pessoa, até a pessoa virar um tubarão e me comer inteira.